Minha semana foi mais tranquila, né? Tô na dúvida agora. Meu nome é Russa, eu tenho 33 anos, eu sou chateadora da Musco Contest, atleta, videomaker. Eu conheci a Kerokeer através de uma atleta amiga minha também, garota fitness, a Joyce, e o Bruno, que é nutricionista. E eu vim aqui hoje pra tentar dar um jeito aqui, que eu ando meio descompensada, então precisando de ajuda. Vamos ver o que acontece. Na Kerokeer a gente festeja o ano inteiro. A gente tem condições e promoções especiais pra esse ano de 2024. R$ 50,00 de desconto em todas as nossas avaliações no período da manhã até meio-dia em todas as nossas unidades. Além disso, a gente tem um desconto pro plano de 12 sessões do Kero Plus, que é o atendimento de quiropraxia com massagem de R$ 900,00. E no atendimento do Kero, de R$ 600,00. Então não perde tempo, o link tá aqui embaixo na nossa descrição pra você poder agendar a sua consulta e não perder essa promoção. É isso. Até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edwin, aqui da Kero Kiro. A Russa me trouxe um caso, ok, que ela falou que sentiu muita descompensação na região do quadril também. E ela ultimamente tava fazendo exercício na academia. Não, se alongou e acabou pegando um pouquinho ali na panturrilha. E contar um pouquinho mais também, Russa, o que tinha acontecido. Eu sou jateadora, eu trabalho na Musco Contest, eu trabalho muito tempo em pé, eu trabalho pintando os atletas pra subir no palco. Depois que a gente já pintou, a gente também faz o retoque no pré-palco, então você fica no agachamento ali. Mais ou menos uns R$ 2.000 por dia, os campeonatos são normalmente um dia de pesagem e um dia de campeonato. Então no dia da pesagem a gente também monta palco, pega a treliça, monta aquelas estruturas gigantescas. Então é esforço físico bem pesado durante muitas horas. Fico mais ou menos assim, das 5 da manhã até umas 8 horas da noite em pé, direto. Isso tudo faz com que eu tenha muita dor no pé e também na lombar. E eu acredito que essa coisa da pisada tá acabando me prejudicando, sabe? Tanto pra baixo, na parte inferior, quanto pra cima, que isso vai compensando os movimentos, né? Agora o que você me falou, me fez pensar um pouquinho a sua postura de trabalho. Então deve, desde ficar aqui em cima, agachando um pouquinho, não deve ter uma posição fixa, eu suponho. Não. É toda hora ali. É, a única coisa que eu fico muito tempo é fazendo isso aqui, ó. Ok. E o ombro não incomoda? Ah, tipo, eu acho que eu tô com o túnel do carpo aí, porque essa mão aqui, ela incha bastante e ela, eu tipo, não sinto esses dedos aqui. Aí agora começou com esses também. Ok. Aí quando volta, isso no final de semana, aí quando vai terça, quarta-feira eu começo a sentir de novo, aí sexta eu volto a trabalhar, depois não sinto de novo. Ok. Mas infelizmente é uma rotina que a gente se acostuma também, né? Exatamente. Ok. É como eu te falei sobre os hábitos que o nosso corpo faz, ok? Então o tenista vai ter um desconforto diferente, como o nadador também, ok? A russa também, por... Você já te adora? Você já te adora, obrigado. É muito diferente. Ok. Acaba que ela tem posições diferentes no dia a dia, ok? Então é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Por ficar em muita posição ali diferente, o quadril realmente deu uma desalinhada, fora também muito tempo sentado ali, ok? E é esporádio? Esporádio não, perdão, mas os campeonatos acontecem... Todos os finais de semana. Perfeito. E é muito... São 159 por ano. Perfeito. Mais ou menos, 179. Perfeito, bastante. Então tem muito esforço físico ali durante os finais de semana, né? Semana é regrado, vai pra academia... É, mas tranquilo. É. Eu tinha dado uma paradinha, descansei e agora eu tô retomando. Ok, maravilha. Então o que eu posso tá supondo, que devido a muito agachamento ali, a região lombar e a região do sacro, acabou acometendo um pouquinho ali, por muito movimento repetitivo talvez, tá? Também o ombro, vou dar uma olhadinha, antes de fazer alguma liberação, vou dar uma olhadinha mais a fundo, porque também os movimentos repetitivos podem causar alguma coisa, como a russa disse, uma túnel do carpo, né? Mexer muito o pulso. Também um síndrome do impacto, alguma coisa, tendinite, algum outro tipo. A gente vai dar uma olhadinha. Na facite aqui, tranquilo? Dói pra caramba, depois do campeonato, assim. Ok. Mas, como esse sinal de semana é passado, eu tava em casa, tá tranquilo essa semana. Certo, perfeito. Aqui do lado direito, bem tranquilo, né? O esquerdo, perdão. Bem tranquilo, né? Mas o direito tá pegando bastante. É, esse dói a panturrilha. Tipo, o pé tá doendo um pouco. Se eu ando, tipo, uns 20 minutos vai doer bastante aqui. Tá. E, tipo, tá vendo que tá zoado? Meu, tipo, no meu pé não é zoado, assim. É que eu andei meia hora descalço, mas, assim, isso aqui é porque meu pé, até a pele tá ficando machucada, sabe? De tanto que... Que, sei lá, tá doendo isso aí, sabe? Quando eu tiro o coiso depois do trampo, o meu pé tá desse tamanho, sabe? A frente. Tipo, inchado, assim, né? É. E aqui, ó, no tornozelo, mas não fica inchado também? Não, nem tanto. Não? Perfeito. Ok. É essa parte de baixo mesmo, sabe? Que incha da facite. Tá, perfeito. A pele parece que até afinou, sabe? Nessa... Ok, você trabalha com chinelo, tênis, com tênis mesmo também? Ok, perfeito. Cuidado aí. Nossa, tá bem quente também. Tá bem inflamado, né? Então, é que eu acho que eu não vou mexer na panturrilha não. Isso porque não dá. Não tem como, perfeito? Ok. Não, mas era só pra dar uma avaliada. Tá bem inflamado, né, cara? Deu pra... dá pra sentir. Ontem minha menina ainda quis dar uma volta no Shopping Paulista e andando até a consolação. Aventuras. Isso aqui ia ser legal, né? E eu não falei um A. Você quer que eu tire a regata pra você fazer as coisas? Se quiser ficar à vontade, se quiser, fica à vontade. Mas pra mim, tranquilo. Fica com a postura mais ereta, assim. Perfeito. Ótimo. Então, vamos ver. Vou fazer uma leve pressão na sua cabeça, tá? Uhum. Aqui é um testezinho bem básico. Incomoda? Alguma tensão? Perfeito. Rotaciona aqui pra mim. Mantém aqui, tá? Outra pressão. Incomoda? Uhum. Alguma fisgadinha? Nada? Não. Perfeito. Rotaciona pra cá. E outra pressão. Tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Vamos começar a funilar um pouquinho mais. A gente vai estender, lateralizar e rotacionar. Mantém aqui. E aí? Tudo certo. Ótimo. Muito bom. Mantém aqui. Rotaciona. Perfeito. E aí? Tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Muito bom. Aponto pra mim a região que incomoda quando você sente a fisgada um pouquinho mais forte. Nas costas? Aqui, assim, ó. Uhum. Aqui eu sinto uma sensação de cansaço constante, sabe? Uhum. Perfeito. Uma dormência perfeita. É. Formigamento? Vem alguma coisinha? Não. Mais esse cansaço, tipo, que nossa, parece que eu carreguei pedra o dia inteiro. Justo. Perfeito. Muita pressão aqui que acaba colocando na coluna, né? E essas dorizadas irradiam o posterior de coxa ou irradiam em algum lugar ou são bem pontuais mesmo? Olha o que você mostrou. É. É mais aqui mesmo, assim. Ok. E chega a descer pro glúteo ou não? Não. Não? Não. Perfeito. Maravilha. Deita de barriga pra cima pra mim, por favor. A cabeça aqui. Isso. Você faz uma compressa hoje, tá, Rússia? Uhum. Deixa eu só fazer alguns testes de mielopatia pra ver se tem alguma contraindicação aqui. Se desse positivo, deixa eu segurar um pouquinho pra ficar mais confortável com você. Perfeito. Ó, junta as pernas pra mim, por favor. Assim? Isso. Perfeito. Muito bom. Então, fiz alguns testes, por exemplo, se desse positivo, se eu fizesse assim, ó, se o braço ia começar a tremer, que seria algum positivo, tá? Então, faço esse teste de contraindicações pra ver, ok? Porque às vezes a pessoa pode ser assintomática, pode estar normal, e dar um positivo. Aí eu começo a encaminhar pra um neuro, ou alguma coisinha diferente, que a gente não pode encostar muito a mão, tá? Tá bom. Mas até aqui tá tudo bem tranquilo. Vou estender um pouquinho, vou lateralizar aqui, ó, e rotacionar. Tudo bem, Rússia? Vou pedir pra você contar um a quinze pra mim, por favor, de olho aberto, tá? Conta bem alto pra eu ouvir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Ótimo, muito bom. Tranquilo? Uhum. Perfeito. Aqui do outro lado, lateralizar e rotacionar. Mesma coisa do quinze ao zero, só pra confundir um pouco a cabeça. Quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Perfeito. Muito bom. Ótimo, Rússia. Bom, então fiz alguns testes pra contraindicações, ok? Esse último foi em relação a IVB, que é uma artéria que se localiza aqui na região cervical, ok? Que é do coração, onde vai bombir, e oxigênio na cabeça. Se tivesse alguma indicação, uma contraindicação, no caso, você sentiria alguma tontura, vertigem, algo do tipo. Bem tranquilo, né? E ainda teria dificuldade de contar. Por isso que eu peço pra contar um pouquinho, e teria o estaguismo, né? Que o seu olho ia começar a balançar muito, no caso. Perfeito? Então todos eram negativos, graças a Deus. Perfeito? Um berramento. Então, perfeito. Vou pedir pra você virar de bairro pra baixo. Até bom. Vou fazer mais alguns testes quiropráticos e a gente começa, beleza? Beleza. Ótimo. Muito bom. Vou pressionar um pouquinho o lombar, tá? Tá. Incomoda? Um pouquinho. Fora a pressão da minha mão, incomoda um pouquinho a mais, né? Vamos dizer assim. Só um pouquinho. Ok, perfeito. E aqui no quadril, ó. Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Só a pressão do meu braço mesmo, né? Só. Perfeito. Muito bom. Ótimo. Fica tranquilo. O quadril, como eu te falei, ó. Então, o que acontece? O quadril pode estar um pouquinho desalinhado, que pode estar encurtando um pouquinho essa região aqui. Uhum. Então, a gente vai jogar ela pra arrumar essas curvaturas, perfeito? Sim. E o que eu te falei, é um prédio inteligente. Então, se a base tá começando a ficar desalinhada, a tendência é que comece a pegar outras partes também, tá? Uhum. Maravilha. Por isso que a panturrilha direita tá pior, né? Pode ser também. Uhum. Mas acho que a panturrilha foi mais devida ao exercício. Não acho que seja alguma compensação ou algo do tipo. Não, tipo, por ele tá mais curto, o lado direito, eu digo encurtar o tendão também. Aí, na hora de esticar, de fazer exercício, é pior, né? Por causa do... Sim, pode ser sim também. Perfeito. Bom, eu sempre gosto de começar com meus pacientes, que eu gosto de fazer bastante liberação miofacial, tá? Então, tranquilo? Uhum. Eu vou pressionar um pouquinho essa região do trapézio. Tranquilo. Então, aqui é um ponto gatilho que a gente aperta um pouquinho. Ele é bem pegadinho. Suportável? Suportável. Ok. É que a gente fala que, às vezes, o trapézio, ele é psicosomático. Então, o estresse, a tensão, tudo isso acaba englobando o trapézio. Então, é sempre bom dar uma soltadinha. Bem suportável, né? Uhum. Eu estudo leitura corporal. Você conhece? O que é isso? É legal pra você também. É... A gente fala que é estudo do psicosomático. Hum, entendi. No corpo. De uma maneira geral mesmo. Aqui também. Pra você ter noção como a mente afeta muito, né? Sim, demais. Você ia falar uma coisa, perdão. Não. Você ia zoar, falar assim, nessa parte, pelo menos, ainda tá mais tranquilo. Eu ignoro bem as coisas. Ótimo, muito bom. Perfeito, maravilha. Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. Depois você coloca o braço aqui atrás pra mim. Uhum. Aqui o trapézio, por ser uma musculatura muito grande, eu peço pra colocar o braço aqui, porque a gente vai começar a acessar os homebodies. Então, a musculatura que fica embaixo do trapézio, eu gosto de soltar um pouquinho também. Pegado, como é que tá? Pega um pouquinho, né? Tranquilo, Rússio? Tranquilo. Mais pegado, esse? Tá tranquilo também. Pulsa. Oi? Tá mais pegado, tá mais tranquilo? Um pouquinho mais doloridinho. Tava concentrado pra não sentir a dor. Geralmente, essa vez, eu fico conversando com o paciente pra tentar inibir um pouquinho. E a cara que pode gerar algumas fibroses também, pra quem treina bastante. É muito bom sempre soltar, né? Perfeito. Ótimo. Muito bom. Tudo bem? Vamos começar então, Rússio? Vamos. Como é que você dorme mais ou menos? De lado? Vai pra cima? De lado. De lado? Perfeito. Deixa eu te passar uma dica, tá? Uhum. Você dorme geralmente nessa posição? É. Mas eu coloco um travesseiro aqui. Um travesseiro, ok. Só tenta evitar de dormir em cima do ombro, às vezes, porque com o tempo pode causar uma bursite, tendinite, ou síndrome do impacto, alguma coisinha, tá? Então, você que fora já faz muito movimento repetitivo, pressionar a bursa, que tem uma bursa aqui, que ela serve como se fosse uma almofadinha, vamos dizer assim, tá? Então, se você acaba pressionando muito ela, pode danificar o léu o tempo. Assim, tudo na vida se desgasta. Não tem muito que fugir disso, perfeito? Mas dá pra gente tentar prevenir isso, ok? Então, quando você for dormir, ó, você só vai trazer um pouquinho mais pra frente. Isso. Tirou a pressão? Ah, entendi. Ok? E aí a galera também pergunta sobre a altura do travesseiro, mais ou menos, qual que é o indicado. Eu geralmente falo assim, ó, dentro aqui, mais ou menos. Pensa numa linha imaginária. Então, a coluna tem que ser o mais reta possível. Pode relaxar bem. Isso. Ó. Pensa que aqui, a sua coluna, tem que ter uma linha reta assim, mais ou menos, perfeito? Então, nem muito baixa, porque senão tem essa descompensação. Nem muito alta, porque senão acaba ficando desse jeito. Pode gerar um torcicolo, ok? Então, tenta sempre mediar. Pensa numa linha imaginária ali, perfeito? Mais ou menos assim. Você vai começar a ficar mais tranquilo ali. Tipo, um pouquinho acima do ombro, né? Exatamente. Exatamente. Beleza. Perfeito? Maravilha. Eu acho que passei algumas de 15 pra essa frente se cuidar também. Fora também. Isso. Só vou pegar aqui e se abraça. Perfeito. Aqui, dobra essa perna aqui pra mim. Isso. Com cuidado tá pegado. E estica de trás. Ok. Vamos lá. Eu sempre gosto de mostrar o movimento antes, tá? Uhum. Já fez que iru, Rus? Já. Já deve ter feito, suponho. Aqui é um ponto de contato, que é espinha ilíaca, perfeito? Vou fazer uma leve tração, perfeito, pra você respirar bem fundo, ó. Respira e solta, ó. Isso. Maravilha. Incomoda bastante, né? Então, só porque minha panturrilha tá pegando aqui, ó. Perfeito. Acho que se eu for um pouquinho mais pra frente, ela não vai pegar. Muito bom. Tranquilo? Uhum. Perfeito. Deu pra sentir? Uhum. Vira do outro lado pra mim. Vai espirar bem fundo. Novamente, espira bem fundo. Solta e solta. Muito bom. Tranquilo? É, foi. Esse foi melhor. Vira de baixo pra baixo pra mim, por favor. Deu até pra me envolver a bacia aí. A gente faz o teste novamente. Isso, relaxa bem o pé. Ih. Bem basiquinho. Um feijão com arroz bem feito, né? Ótimo. Muito bom. Perfeito. Tranquilo, Rússia? Uhum. Ótimo. Perdão. Coloca mais pra frente. Vai espirar bem fundo. Solta o do ar. Muito bom. Perfeito. Solta o do ar. Muito bom. Como ele tá sentindo, tranquilo? Uhum. Barriga pra cima pra mim, por favor. Aqui eu também vou soltar um pouquinho do hílio pessoas. Por quê? É, tem musculatura que se insere aqui na lombar. Ok? E vem até aqui na frente. Vou separar algumas imagens pra você ver também quais musculaturas que a gente pegou, tá? Tá bom. Então, ó, eu peço pra você dobrar essa perna aqui pra mim. Isso. Não tenta roubar, tá? Aqui, ó. É. 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 Pega. Ó. Eu vou começando aos poucos, a gente vai levando, tá bom? Tá. Respira pelo nariz e solta pela boca. No seu tempo. Vamos? A gente vai, Guai. Isso. E a gente faz esse movimento pra soltar aos pouquinhos. Vamos. É, tá bastante inflamado a bolsa. Pega pra caramba, né? Aí, ó. Vai se esquecer de alongar novamente. Não, mas vai ficando mais tranquilo, né? O que você acha? Vai de boa, né? Não vou responder pra não aparecer no vídeo. Pode ir. Mas aí depois vai ficar bom, tem certeza. Vai. Solta bastante a mão do outro. Vai pondo o dedinho em vinho. Não, eu vou, tá bom. Surpresa. Achei que tem um problema, né? Calma. Ó, aqui, ó. Se acostuma. Isso, vai se acostumando. Perfeito. Perfeito. Vou aumentar, tá? Vamos. E a semana foi mais tranquila, né? Ou não? Oi. Tô dando dúvida agora. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Muito bom, moça. Ufa, perfeito. Tranquilo? Uhum. Vamos para a cervical. Soltar um pouquinho. Como é que estamos até aqui? Bem de boa, né? Tirando essa parte, bem tranquilo, né? É. Só soltar um pouquinho para frente. Tranquilo? Uhum. Perfeito. Dá uma olhadinha. Torcicolo ultimamente, como é que está o cervical? Bem tranquilo? Cara, eu tenho um pouco de dor. Fica meio rígido só essa parte, sabe? Ok, perfeito. Mas, torcicolo em cima. Uhum. Já até achei algumas coisinhas. Incomoda um pouquinho quando eu passo um pouquinho mais forte. Compara do outro lado. É diferente. É diferente a sensação, né? Aqui incomoda um pouquinho mais, eu diria. Aqui ó. Aqui ó. É. Uhum. Então aqui a gente tem um nodo, tá? Um. Um. Aqui é bem sutileza, ó. Lateralizou, rotucionou. Eita, já até foi. Muito bom. Já estava pedindo. Uhum. E aqui também, ó. Solta, solta. Muito bom. Tranquilo? Uhum. Maravilha. Só mais um pouquinho. Perfeito. Muito bom. Só fazer uma leve tração aqui. Pra tirar a pressão que a gente coloca no dia a dia. Alivinha? Muito. Boa. Pronto. Aqui tá. Aqui tá. Bem tranquilo. Uhum. Ótimo. Pra me odiar, né? Nada, você é bonzinho ainda Fé de boa Você já pegou o macete comigo, né? Só fingir que tá tudo bem De repente ele tá abrindo assim Tá tudo bem Prontinho. Vira de lado com calma. Pode levantar? Pode levantar com calma, por favor. Isso é o jeito certo para se levantar, tá? Virou de lado e levantou. Perfeito. Como é que tá? Como é que foi? Tá ótimo. Perfeito. Muito bom. Soltou bastante aqui no pordeiro? Sim. Eu já até consigo levantar a ponta do meu pé, não consegui. Ótimo. Acho que até ela tá melhor. Bom, como é que tá se sentindo, Rússia? Muito melhor. Eu tô, já consigo até levantar a ponta do meu pé, não tava conseguindo antes. Ótimo, perfeito. Me sinto mais leve também nas costas. Que bom, ótimo, muito bom. A região da lombar, como é que tá? Bem melhor. Já tô sentindo mais solto, não tô sentindo aquele cansado. Perfeito, ok. Então vamos lá. Então a gente soltou bastante a região do trapézio, também os rombóides, como eu te falei, ok? E no vídeo pessoas que ela se localiza aqui e vem aqui na frente também, tá? Fiz bastante liberação miofacial também para a Rússia, ok? Para ela soltar um pouquinho mais ali, muita tensão na hora dos treinos, também do dia a dia que a gente ficou comentando sobre psicomático, né? Psicosomático, perdão. Ok. Então tudo isso foi agravando e a gente soltou bastante, perfeito? Tá melhor? Tá sentindo? Perfeito, maravilha. Bom, então é isso. Curte, comenta, se inscreve no canal e até a próxima.